Galera, então aqui é voltando com o nosso terceiro bloco. Já falamos em relação ao substantivo, em relação ao numeral, em relação ao adjetivo e em relação ao artigo. Vimos que adjetivo e artigo, ó, o bicho pega. E geralmente, a maioria não dá tanta atenção assim. Aí agora nós vamos falar sobre um cara que hoje já foi mencionado, que é um elemento que trabalha em prol do nome. Quem é esse cara? É o pronome. E por que essa brincadeira? Porque, de fato, ele trabalha pronome. E quem é o nome na língua portuguesa? É o substantivo. Ou seja, o pronome sempre vai trabalhar para o nome, sempre vai trabalhar para o substantivo. Então, das duas, uma. Ou ele acompanha o nome, ou ele substitui o nome. Então, eu tenho ali uma divisão primária. E aí, com isso, eu vou ter o pronome que serve para acompanhar e o pronome que serve para substituir. E eles vão possuir classificação? Vão possuir nomes? Vão. Então, acompanha aqui comigo, ó. Quando a gente pensa em pronome, já sei que ele trabalha para quem, ó. Pronome. Então, vai ter o pronome que serve para acompanhar e o pronome que serve para substituir. O pronome, galera, que serve para acompanhar, ele se chama pronome adjetivo. E o pronome que serve para substituir, ele se chama pronome substantivo. Vamos lá. Como é que isso funciona na prática? Eu boto assim, ó. Meu filho é bonito. Neste momento, quem é o sujeito? Meu filho. Meu filho é o sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? Sempre o substantivo, sempre a posição. Aqui, no caso, a palavra filho. Aí, pensa comigo. O termo meu está acompanhando o nome ou substituindo o nome? Está acompanhando. Então, a primeira análise que eu faço é que ali eu tenho um pronome adjetivo. Exatamente porque acompanha um substantivo. Se depois eu aprofundar a análise, aí eu vou dizer que é um pronome... Aprofundando, né? Vai ser um pronome adjetivo possessivo. Porque, no caso, ele é meu filho. Então, tem o valor da posse. Mas, na prova, o avaliador já pode derrubar o coitado do candidato assim, ó. Coloca uma frase simples como essa. Destaca o termo meu e pergunta qual é a classe gramatical do termo destacado. Aí, colocaria as seguintes opções. Letra A, adjetivo. Letra B, adverbio. Letra C, substantivo. Letra D, pronome relativo. Letra E, pronome adjetivo. O candidato olha para as seguintes opções e qual é a primeira coisa que ele pensa? Ah, essa questão vai ser anulada. Ora, é um pronome possessivo. Cadê a opção pronome possessivo? Não tem. Então, essa questão vai ser anulada. Só que, adivinha? Essa questão não vai ser anulada. Essa questão tem gabarito. Gabarito, letra E. Pronome adjetivo. É claro que é um pronome possessivo. Indica posse. Mas, além de ser um pronome possessivo, é um pronome adjetivo. Porque acompanha o substantivo. Agora, aqui, o que o avaliador poderia fazer também? Ele poderia, nessa opção E, tirar ali pronome adjetivo e colocar pronome possessivo. Seria o nosso gabarito? Seria sem problema nenhum. Ele poderia até fazer uma resposta bem completa, colocando assim, ó. Pronome adjetivo possessivo. Aí, estaria show. Agora, o que ele não poderia fazer? Ele não poderia, por exemplo, tirar aqui, na letra D, pronome relativo e colocar pronome possessivo. Pois, aí, neste momento, eu teria dois gabaritos. E a questão, de fato, seria anulada. Pois, não podem aparecer ali dois gabaritos. Tranquilo? Beleza? Agora, e como seria o tal pronome substantivo? Seria assim, ó. Ele é bonito. Quem é o sujeito agora? É o ele? E quem é o núcleo do sujeito? É o próprio ele. E observe. Este pronome, ele não está mais acompanhando o nome. Ele está, ó, substituindo o nome. Então, qual vai ser a primeira análise que eu vou fazer? É que ele é um pronome substantivo. Exatamente porque ele substitui um nome. Ele substitui um substantivo. Ele está na função de um substantivo. E se eu aprofundar, eu vou dizer que ele é um pronome substantivo pessoal do caso reto. Agora, olha que coisa interessante. Nós aprendemos a vida inteira que o substantivo sempre é o núcleo do sujeito. Mas não é só o substantivo. É o substantivo ou qualquer termo que esteja na função de substantivo. Foi o que aconteceu aqui. É pronome. Mas está substituindo o nome. Está substituindo o nome. Está na posição de um nome. Na posição de um substantivo. Por isso, pronome substantivo. E assim, conseguiu ser núcleo do sujeito. Até aí, tudo bem? Agora, vou lançar um desafio para você que, de repente, está vendo este assunto pela primeira vez. Olha só o que eu vou colocar aqui, ó. Olha a seguinte sentença. A seguinte estrutura. Aí tem algum que fala assim, sim, você é doido. Você acabou de apagar o negócio. Não deu tempo de copiar, não. Gente, pausa. Aqui é muito bom. Lá na aula presencial não dá, não. Tem que correr hoje em dia com o celular. Aqui não, aqui é mole. Agora aqui, ó. Coloca assim. Eu vi ela. Esta frase, para o padrão culto da língua. Ela está certa ou errada? Ela está errada? E por que eu fiz questão de frisar para o padrão culto da língua? Porque no dia a dia, eu posso utilizar. Não tem problema. Linguagem informal. Dizer eu vi ela na linguagem informal é a mesma coisa que dizer cheguei em casa. O verbo chegar, por exemplo, ele é um verbo extremamente traiçoeiro. Porque no dia a dia, a gente utiliza com a preposição em. Então, ficamos tão habituados a utilizá-lo com a preposição em, que a gente pensa que é o certo. Então, eu acho que o certo é dizer cheguei em casa, cheguei no colégio, cheguei no trabalho. E não é. Porque o verbo chegar, para o padrão culto da língua, para os dicionários de regência verbal como um todo, ele pede a preposição a. Então, o certo é cheguei a casa, cheguei ao trabalho, cheguei ao colégio. Então, dizer cheguei em casa é a mesma coisa que dizer eu vi ela. É informal. Agora, para o padrão culto da língua, ambas as construções equivocadas. Ambas erradas. Agora, eu pergunto, por que eu vi ela estar errada? Aí, tem gente que diz que é cacofonia, que vi ela é uma ruazinha pequenininha. Tem gente que me responde assim, ah, porque eu a vi. Mas eu não perguntei o certo, eu perguntei por que eu vi ela estar errada. E eu vi ela estar errada porque houve uma quebra da estrutura sintática em que eu tenho sujeito, verbo e objeto. Hoje mesmo, eu mencionei, na hora em que estávamos falando mais especificamente sobre o artigo, eu precisei salientar uma informação em relação ao pronome. Que o pronome pessoal que foi, diga-se de passagem, o primeiro pronome que você aprendeu na vida, e como eu consigo afirmar que foi o primeiro pronome que você aprendeu na vida? Porque ele era o pronome que marcava as pessoas no discurso. Com quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, ele era o cara que marcava isso. Então, num primeiro momento, eu tive que dividir em pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal oblíquo. Aí, como eu já disse, pronome pessoal do caso reto, sempre na função de sujeito. Pronome pessoal oblíquo, sempre na função de objeto. Então, aqui, quando eu olho, eu vi ela, o eu está na função de quê? De sujeito. Então, tudo ok. Mas, e o ela? Está na função de objeto. Aqui, eu até te adianto, o verbo ver é um verbo transitivo direto. Quem vê, vê alguma coisa. E o ela aqui está na posição de objeto direto e não pode. Aí, tem aluno que fala assim para mim, mas, Sidney, espera aí. Quando eu digo, dei flores a ela, quem dá, dá alguma coisa a alguém. Então, o verbo é transitivo direto e indireto. Flores é objeto direto e o a ela é um objeto indireto. Então, como é que o ela está na posição de um objeto indireto se eu não posso ter um pronome pessoal do caso reto na posição de um objeto? É porque ali, ele não é um pronome pessoal do caso reto. Quando eu tenho um pronome pessoal oblíquo, eu tenho um pronome pessoal oblíquo átono e eu tenho um pronome pessoal oblíquo tônico. Os termos ela, ele, nós, vós, quando preposicionados, no caso, dei flores a ela, eles se transformam em pronomes pessoais oblíquos tônicos. Tanto que os únicos pronomes que somente podem assumir a função de sujeito sempre, até porque somente são os únicos que sempre serão pronomes pessoais do caso reto, são os pronomes eu e tu. Tanto que vem daí a premissa que eu não posso dizer que esta conversa é entre eu e tu, já que tem ali a preposição. E como é núcleo de sujeito, eu e tu, eles jamais podem ser preposicionados numa situação como esta. Aí vem a forma correta e eu digo que esta conversa é entre mim e ti. Então eu não posso dizer que a conversa é entre eu e você, ou entre você e eu. Eu tenho que dizer que a conversa é entre mim e você, ou então que é entre você e mim. É assim que funciona, porque o eu e tu são os verdadeiros sempre pronomes pessoais do caso reto. Agora vindo aqui, o eu e o vi, ok. O ela, não está ok. Aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar por um pronome oblíquo equivalente. No caso o a, já que aqui é feminino singular. Então ficaria assim, eu poderia ter eu via, ou então eu a vi. Agora, se eu pedisse, dentre as duas formas apresentadas, qual para você é a mais correta? Eu tenho certeza que a maioria diria eu a vi. e eliminaria a construção eu via. Aí eu perguntaria, por quê? Muitos e muitos responderiam, ah, porque o eu é atrativo. O eu é atrativo. Então, o pronome a veio para junto do eu. E aí eu vou dizer, gente, nada a ver. O pronome pessoal do caso reto, ele nunca foi atrativo, ele não é atrativo, e pelo jeito, ele nunca será atrativo. E tem que tomar cuidado com isso, porque eu já vi muita gente dizendo que o pronome pessoal do caso reto é atrativo. Não é. Só até para citar uma situação, certa vez, eu trabalhava, e isso faz tempo, num cursinho lá na Baixada, no Rio de Janeiro. Aí um professor, iniciante na época, que estava fazendo treinamento com outro professor lá do curso, chegou para mim e falou assim, caraca, se arrumei uma parada aqui, maneiraça! Um macetão maneiro para gravar, decorar todas as palavras atrativas na língua portuguesa. Aí ele me apresentou um mnemônico, que eu, quem já me conhece, quem é meu aluno há algum tempo, sabe que eu particularmente não curto muito. Aí ele falou, mnemônimo, eu paro na hora, prestei atenção nos termos, eu falei, pô, mas peraí, isso aqui é de quê? Ele, ué, do pronome pessoal do caso reto? Eu falei, mas o pronome pessoal do caso reto não é atrativo. Ele, como não, está no Celso Cunha, ainda jogou na conta do Celso Cunha, coitado. Eu falei, que isso, rapaz? Fala isso não, doido. Celso Cunha nunca disse isso, tá maluco? Então, o pronome pessoal do caso reto nunca foi atrativo. Tanto é, que eu posso dizer, eu te amo, como eu posso dizer, eu amo-te. Não tem problema nenhum. O processo de colocação pronominal, neste tipo de situação, é facultativo. Tanto faz colocar o pronome antes do verbo, como a seguinte construção, eu te amo, formando uma próclise, ou colocar o pronome depois do verbo, como esta daqui, eu amo-te, formando uma ênclise. Não há problema. Agora, por que aqui, então, a opção escolhida por todo mundo foi eu a vi? Não é porque ele é atrativo. Na verdade, foi por conta de uma confusão prosódica. Pois, quando eu digo, eu vi ela, qual é a minha intenção como autor? por mais que seja num contexto cotidiano, é dizer que eu já vi, pronto e acabou. Então, passado completamente realizado. Agora, quando eu digo, eu via, parece ou não parece que eu estou dando um prolongamento na ação? Parece que eu estou utilizando um pretérito imperfeito, que eu tinha o hábito de ver. E aí, para evitar isso, eu coloco, eu a vi. Porque aí, pronto, eu vi, pronto e acabou. então tem a mesma ideia de passado completamente realizado. E só por isso que eu opto pela opção eu a vi. Só que muito provavelmente foi esse tipo de construção que fez muita gente pensar que o eu é atrativo. E não é. Prova viva é que eu posso dizer eu te amo, eu posso dizer eu amo-te. Ainda vou mostrar mais uma. Vamos eliminar o eu. Eu poderia dizer amo-te. Qual seria a única opção errada? É a única que a gente usa todo dia. Seria te amo. Essa daqui para o padrão culto da língua, errada. Pois eu não posso iniciar uma frase com pronome pessoal oblico átono. É fácil explicar isso. Por quê? Porque ele é átono. Então, ele não tem tonicidade. Ele precisa se apoiar na tonicidade de uma palavra. Então, como é que eu vou começar uma frase com ele se ele não tem quem se apoiar? Então, formas corretas. Eu te amo, eu amo-te, amo-te e te amo. Ué, 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 ué. Errado. Tranquilo? Agora, no dia a dia, meu filho, claro que você vai falar, né? E vai falar quantas vezes for possível. Vai dizer assim, já te disse hoje? Aí a mulher vai falar, não, o quê, meu amor? Ela sabe, ela sabe. Aí você, te amo. É a mesma coisa, o contrário, tá? O homem também gosta de escutar, o homem tem sentimentos, o homem é carente. Então, fale, mulher, para nós. A gente gosta de ouvir, tá? Nós somos os verdadeiros sensíveis, os frágeis. Pode ver que, né, o homem é tudo bobo. Qualquer coisinha já emociona. Então, vamos lá, ó. Eu sou um bobão, uma manteiga derretida. Nossa, eu vejo meu filho falando, papai, te amo, eu já fico logo todo bobo. Vamos lá, aqui, ó. Continuando aqui a pegada, qual é a próxima estrutura, galera? É o verbo. E aí, é um ranger de dentes. É muito aluno que se desespera e não tem porquê. Mas vamos lá. Quando a gente fala em verbo, qual é a primeira coisa que vem à tua mente? A ação. De fato, o verbo denota a ação. Só que o verbo, ele não expressa apenas a ação. Ele também é responsável para mostrar as relações de estado. Qualidade, atributo, característica. E ele, ainda assim, é capaz de me mostrar os fenômenos da natureza. Então, o verbo faz isso. Ele indica a ação, estado e fenômeno. Mas, para ser um verbo, não basta indicar a ação, estado e fenômeno. Tem que ser de acordo com a perspectiva temporal. Ou seja, tem que indicar passado, presente e futuro. Pois, se não tiver isso, pode ser qualquer outra coisa, menos verbo. Então, por exemplo, eu poderia dizer que a plantação de algodão ocorrerá daqui a três semanas. a palavra plantação é lindicação, pois é o ato de plantar. Então, ali é um verbo? Não, ali é um substantivo abstrato. Estado. Eu posso dizer que os alunos do LAC concursos são extremamente estudiosos. Estudiosos é um estado, mas é verbo? Não. Na frase é um adjetivo. eu posso dizer que a chuva caiu torrencialmente no estado do Rio de Janeiro. A palavra chuva indica um fenômeno da natureza, mas por um acaso é verbo aí? Não, é um substantivo. Então, para ser verbo, além de indicar ação, estado e fenômeno, tem que ter uma perspectiva temporal, ou seja, tem que mostrar um passado, um presente e um futuro. Agora, o verbo é muito importante por isso? Não. na verdade, o verbo é muito importante porque é responsável por um processo. Que processo é esse? O processo do sistema SVC. E o que é isso, Cisne? É o principal sistema linguístico na língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. E por que ele é o cara? Porque ele simplesmente me mostra quem é ele próprio, me mostra quem é o sujeito e me mostra quem é o complemento. No final das contas, o verbo me dá simplesmente todos os termos da oração. Quem é sujeito, quem é predicado, quem é objeto direto, adjunto adverbial e por aí vai. Então, ele é sinistro mesmo. Só que nesse momento, nós não vamos falar sobre o verbo em seu aspecto sintático. a gente vai deixar isso para a aula de transitividade e na sequência, obviamente, todas as formas de análise sintática com a regência, com a crase, com a concordância e por aí vai. Agora, eu estou interessado no seu aspecto morfológico e principalmente nas desinências verbais. E quando eu falo em desinência verbal, eu tenho a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. E é por isso que o verbo é a classe mais variável de todas, porque ela varia em número, pessoa, modo e tempo. Número e pessoa, vocês vão ver, é tranquilão, tranquilão. Agora, modo e tempo, aí o bicho pega. Mas vamos lá, vamos construir esse conhecimento com calma. Primeiro, começando pelo número, galera. A gente já sabe porque a gente já viu isso no artigo. Quando eu falo em número, eu quero saber apenas se é singular ou plural. Agora, e quando eu falo em pessoa? São as famosas pessoas no discurso. Quando eu tenho um ato de fala, um ato de comunicação, obrigatoriamente tem que ter duas coisas, quem fala e com quem se fala. Mas num ato de fala pleno, eu posso ter quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, eu tenho três possíveis pessoas no discurso. Só que eu posso ter três pessoas no singular, mas também posso ter três pessoas no plural. Só que isso é fácil, a gente domina, olha só. Eu tenho aqui, três no singular, três no plural. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Quem é a segunda? Tu. Quem é a terceira? Ele ou ela. Agora, quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Quem é a segunda? Vós. Quem é a terceira? Eles ou elas. Eles ou elas. Isso aqui é molezinha. Agora ali, realmente fica difícil. E vamos com calma, vamos com calma. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu até jogar para a tela em branco. Quando eu falo em modo, gente, na língua portuguesa, primeira coisa é saber para que serve um modo. Ele serve para indicar a atitude na construção. E eu tenho três tipos de modos verbais. Eu tenho o que eu chamo de modo indicativo. O que eu chamo de modo subjuntivo. E o que eu chamo de modo imperativo. É o que eu tenho. Para nossa sorte, a estrutura me dá mais ou menos uma noção do conceito que a gente vai trabalhar. Então, o modo indicativo, ele serve para indicar um fato. Aquilo que é certo. Aquilo que é real. Então, trabalha uma atitude realista. E o subjuntivo? Ele trabalha uma contrapartida em relação ao indicativo. Se o indicativo trabalha aquilo que é certo, o subjuntivo trabalha aquilo que é incerto. se o indicativo trabalha aquilo que é real, o subjuntivo trabalha aquilo que é uma possibilidade. Então, na verdade, o subjuntivo trabalha no campo das hipóteses. Ele trabalha demonstrando ali uma atitude hipotética. E o imperativo? Vem da palavra imperador. O que que imperador faz? Ele manda, ele ordena. Então, aqui, indica ordem. Como é que isso funciona na prática? Na prática. Eu digo assim, João, saia daqui agora. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de dar uma ordem. Então, o modo imperativo. Só que o modo imperativo de... Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lack. Inicialmente, gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo. Um demonstrativo para você conhecer, conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na LAConcursos nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do Estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a LAConcursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no Estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação. Nós já estamos aqui na turma 6, na turma 6, na turma 6 de fiscal de tributos, e se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação a alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$ 10. 10 parcelas de R$ 10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado, foi publicado o edital, foi publicado o edital e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as atorações e ajustes necessários para a sua aprovação. lembrando, cara, quem estuda com antecedência planejamento e foco são aqueles que vão aí com certeza ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, inicial, R$ 37.418. Gente, você tem aqui R$ 28.418 mais uma verba indenizatória de R$ 9 mil. Então, você tem aí R$ 37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente e eu peço um voto de confiança. Vem estudar aqui na Lá Concursos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clique aqui, fala lá com o nosso atendente. Nós temos aí uma política de descontos principalmente para ex-alunos e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau.